Beat, aço, rimas ferro e fogo Vivendo, inovando e mudando as regras do jogo Sempre fiz questão de ser o melhor Tem gente que veio pra ser o pior Falam que eu falo merda Mas vocês só fazem merda Então pega o microfone e faz melhor Não, não na cara, eles tão gravando assim mesmo Vibe, Menezes, começa, certo? Presta atenção na batalha, família Se louco Calma Dizem que o Juvinho, Joga Cê sabe, meu mano, que você não tem flow Cê quer bater de frente comigo, cê pensou Que ganhou isso sem dar gol Mas no final das costas, cê só não fala de merda E leva uma facada no coração É porque você indagou Só que eu troco a palavra e a adagação Não, não é indagação Sabe que vi a gente te humilha Esse foi beat do Yang Yoh Se ativou, foi a carta armadilha Por isso que você perde agora Sabe, né, mano, que eu faço jus Olha, esse cara é todo branquelo É o da Grão, branco de olhos azuis É, fala que é dragão Mas cê falou da Grão Então tá errado igual você Na batalha achou que ia ser campeão, né, meu mano Mas foi um pouco equivocado Ou, você falou de cartar armadilha E era um moleque Tá explicado o flow de encaixado Caiu na trap Caiu na trap, meu mano Só que agora me aconchego Mostra pra você, eu sou um stick hawk Em mídia o guião, mata o cu, buraco negro Seu rapaz, eu venho matando Mostra pra você, aqui nessa sessão Mas que você já tô, aqui na ação Yu-Gi-Oh, eu queria Japão Só que você já é de negro Cê sabe, meu mano, o que é verdadeiro O negro, o branco, dentro dos azuis, já dá a polícia Só basta traga um preto de olhos vermelhos Você sabe o que é que, no final das contas Cê tá passando vergonha Vai tomar um quadro Só que no caso de ser preto Porque o meu fome não tá tomando uma maconha Só que essa, já ouvi Sabe, né, mano, então cê me irrita No caso não é cair no beat de trap Vou te matar e vai cair sua tripa Por isso, mano, que eu chego agora E no rap cê é ignorante Não vou desencaixar do beat Você no carnaval, pirata Você é um fome de um gato Fiquei o Yu-Gi-Oh no Japão Meu aliado Tá explicado a sua aparência Dragão japonês, os olhinhos puxados Tá explicado, não é truta Só que não é do sentido de chapado É só a nacionalidade, tá longe E hoje o sol não nasce pro teu lado Só que o sol nunca nasce Mostra pra você aqui nesse versado Olha no olho, é o olho puxado Você só mais consegue o olho pichado Então, meu parça, que eu venho falando Mostra pra você como é que é, mané Então, meu mano, nunca puxa o olho É assombração que só puxa teu pé Barulho pra batalha, família Uuuu Certo De quem começou pra quem terminou Baweb e Menezes Barulho pra Baweb e Menezes Uuuu Viajantes e Zormax Uuuu De novo Baweb e Menezes Uuuu Viajantes e Zormax Uuuu Pedi em mão Rapaziada, por que todo mundo não vota, mano? Eu também não entendo isso Os caras tudo param assim, ó É quebrada, mano A doença, rapaziada Pensa a roda do grito, pai Sem maldade Mas só a roda que a pessoa tem só também, né? Demorou, então Ó, vinte e vinte de novo Barulho pra Baweb e Menezes Uuuu Viajantes e Zormax Uuuu É, vinte e vinte de novo Ah, foda-se, é que dá a brucar e bebe Uuu, 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 uuu E eu do Que meu pai Mete Minhaest forearm Repello De novo Eh, não é minha culpa, não Foi Ah, não é minha culpa, não Desculpa 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 More de Negaras O gemeinsam Dragão Negro De olhos vermelhos Sá que eu te f CJ Qual é o desespero Por que hoje em dia Querem Tirar bolsa Família É a só DosNS Então, meu mano, tenta me entender, tu é uma bosta igual setocaiba Só que, meu mano, eu mostro pra você, boto no formigueiro casucinho setocaiba Que as vezes que é setocaiba, mas é saber, mano, que eu rimundo o adianto Só que você é pura, você só fala de mago negro, é hipócrita porque o menino é branco O mago negro é branco, você tem que levar do desenho, agora você é bruxo Junta, dragão branco, cheiro azul, trocando os olhos vermelhos, vai sair um dragão cinza de olhos rojos A brinca que você me explica muito, é por isso que agora eu te estrago Você quer falar de mago nesse pitch, eu encaixo e já te esmago Mostrando que nessa batalha, meu Deus, cê sabe que você é muito fraco Você também era mago, mas eu te matei, você virou esmago Fala que era um esmago inseto, cê tá vendo, é meu parça, mas aqui cê é idiota Falou de mago negro, eu tô rio negro, eu estou limões, com inseto é só na sala da bota Tá entendendo, mas já que cê falou, foi você que gritou Agora a resposta veio a cara de stage dele, mostra como que a resposta impactou É, junto, dragão, pode dar cinza nessa poesia Só que tu otário, tu fala de cor, nunca dá cinza, meu mano, eu falo de etnia Por isso meu parça mostro pra você, que agora eu vou te explicar Não é dragão ver, que você é dragão amarelo, então me chame, é dragão lado de rá Eu quero que escolha quem cê é, porque sinceramente de você eu tenho dó Você é o Yugi Moto, ele é muito bom, não é porra nenhuma, você é a alma do faraó Então abaixa a bola, meu susto, tá por quê? Cê sabe, meu susto, é que agora eu vou falar, não vai discordar Porque é o dragão branco, pode puxar três, eu tô puxando meu exódio Só que meus versos são músicas, então no caso são canções Canções, cê falou de um, sou limões, cê são a mesma família, eu sou irmãos Por isso, mano, que eu mato vocês, e agora que cês vão pro xadrez Tá ligado, mano, que cê não aguenta o bate-fale de xadrez, essa batalha tomou checkmate Cê falou de etnia, né mano, sua classe é diferente em questão ética Mago negro da quebrada é um cozinheiro em visão periférica Tá entendendo, né, truta, como é que eu falo, é fabricar Entendeu, a rima não é prática, então toma, mano, a cara tá estática Barulho pra essa batalha, família! Barulho pra Barulho pra Barulho pra Barulho pra Barulho Vai morrer, vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver! TURGUE! Quero ver, quero ver! TURGUE! Isso é corrida e você perde nessa race Mostrando que agora é punchline na sua face Porque sabe nem meu mano que eu sou tipo Merlin Mago, cê é feiticeiro, só que de every place Tá entendendo, na disciplina, Mago, Merlin, constrói Só não constrói rima Então né parça, é meio diferente na sessão, na construção Os MC corpo é destruição Vou te falar, é Yugi Moto, pode pá Só que aqui eu vou matar em um nível diferente Vê se entende meu maninho, vou te explicar Na Yugi Moto, eu acoreço o mato nesse Yugi Moto celular Da hora, como um petisco Só que se é argumentador, eu obelisco Então se abaixa a bola e fica com cuidado Vou legal a sua boca, tem tudo que eu faço, que é sem louvor É pra beliscar o MC, na moral, eu quero é mesmo é te agredir Vai se fuder meu ano, quiser você vai regredir Fica beliscando, por isso que cena é MC Yugi Moto celular, é isso que você diz Moto G, celular, que tem porta do seu país Pra vender mais barato aqui Falou, eu tenho que ir, não vou falar nada É diferente, vê se entende Eu uso minha mente, não importa Eu que fiz, sou inteligente Por isso meu mano agora tá de sobra Não construa o rima, faça o teu celular Sou mão de obra É uma obra que nunca se cala Se fosse inteligente, não pegava o mesmo e vendia a preço de bala Mas eu não quero falar Caralho É tipo a lógica do Brasil pro Estados Unidos, não é capaz A gente vende a laranja a 10 centavos e compra o suco a 10 reais Barulho pra viajante Snormax O Homem Menis O Homem Menis A situação, com a jovem Valeu